Fala abençoado, fala abençoada, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gabriel Rodrigues e na aula de hoje eu vou te mostrar 10 acessórios, 10 artigos musicais que você precisa ter com você que eu considero essencial para quem toca violão, beleza? Se você toca violão, você curte violão, já se inscreva no canal, já deixa o seu like nesse vídeo não se esqueça também de se inscrever e ativar as notificações a gente lança aí de 2, 3, 4, 5 vídeos por semana e é bastante conteúdo, com bastante qualidade para você conseguir tocar violão então não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, é muito importante, tá bom? Então vamos lá, os 10 acessórios essenciais para você que quer ou que já toca violão, beleza? O primeiro é palhetas, tá? Você precisa ter palhetas e olha, eu vou ser sincero tenho muitas palhetas, palhetas para jogar, para distribuir, para vender porque elas somem, elas aparecem, é como se fosse mágica e realmente você vai usar, uma hora o seu amigo vai precisar emprestar e é bom ter, tá? Palhetas é o primeiro, ela é essencial para você conseguir e tem diversas palhetas tem umas mais grossinhas, umas bem fininhas e eu particularmente gosto das mais firmes, as mais duras tem gente que gosta dessas bem molinhas então vai de pessoa para pessoa essa é bem bonita, ela é colorida lembrando que tudo que eu falar aqui está na promoção na minha loja eu tenho uma loja de acessórios musicais e instrumentos musicais a Groove, está tudo na promoção então tudo que eu falar aqui, se você quiser, no primeiro link você clica depois lá e adquira eu tenho certeza que você vai amar porque está tudo que eu falar aqui hoje tem lá na loja e eu tenho certeza que você vai comprar com preço especial frete grátis, entrega full, envio imediato garantia, você vai amar então você clica depois lá e garante então o primeiro é palhetas, tá bom? o segundo, que eu acho essencial é a correia, tá? correia ou alça que o pessoal coloca aqui prende o violão e tudo mais por que eu acho ele essencial? porque, por exemplo, eu toco muito na igreja eu preciso tocar em pé eu não consigo tocar vamos sentar eu nunca vi isso na igreja a gente toca em pé então a gente precisa de uma alça, tá? de uma alça, de uma correia assim como você quiser chamar mas é essencial eu acho que a primeira coisa que a gente faz no violão quando a gente compra assim é comprar a alça porque a gente sabe que a gente vai precisar e até pra treinar também eu sempre gostei de tocar sentado e em pé então eu sempre precisava da correia não tem como você segurar o violão em pé e conseguir tocar ou você segura ou você põe na alça e toca e aí deixa a alça segurando beleza? então essa alça da VS ela é excelente, cara eu gosto demais ela tá num preço super especial e essa correia eu até faço sorteio dela às vezes aqui pros inscritos do canal e tipo assim é uma correia muito top é a VS é uma marca super tradicional e vale super a pena beleza? é... algo também muito importante pra você ter é o capotrache olha aqui gente eu vou mostrar pra vocês aqui o capotrache assim eu digo que ele é essencial é claro que no começo você não vai usar tanto principalmente se você for iniciante você não vai usar tanto o capotrache mas por que eu digo que ele é essencial até pro iniciante porque no começo o que que acontece você pode mudar o tom da música sem mudar os acordes então você coloca o capotrache até já fiz um vídeo desse capotrache aqui no canal eu vou tentar deixar aqui no card é... você consegue usar o capotrache mudar a tonalidade sem precisar mudar os acordes então é muito importante pra um iniciante tá bom? é... e eu tenho certeza que você vai curtir bastante tá? esse capotrache ele é de alumínio ele é muito forte muito resistente é da VS também e olha ele é muito bom mesmo eu particularmente gosto bastante do capotrache eu... eu antigamente usava até mais hoje eu uso menos é... mas eu sempre gosto eu acho que dá uma uma sonoridade diferente pro violão também e aí ficam os acordes bem bonitos bem preenchidos eu acho bem bacana tá bom? o próximo que eu indico pra você sempre ter com você é um pacotinho de corda por quê? eu vou dar um exemplo que você vai tocar hoje na igreja aí você tá lá tocando parapapá parapapá uma corda estoura se você não tem um pacotinho de corda reserva dependendo a corda que estourar você não consegue mais tocar você precisa parar imediatamente porque se você estourar uma corda importante do seu violão você acaba que perde totalmente a afinação fica estranho e você não consegue mais tocar então é sempre importante você ter um pacotinho desse que vem com as seis cordas você consegue trocar rapidinho pelo menos ali pra fazer um improviso aí depois você leva em alguém pra ele dar uma olhada ver o que pode ser feito mas ali pelo menos na hora pra você não ficar deixar o seu culto a sua igreja ou a sua apresentação em mão então eu sempre carrego comigo um pacotinho de corda ou algumas cordas extras pra poder fazer essa substituição se caso estourar então eu acho essencial é claro que se você acabei de comprar o violão não vou ter tudo bem mas é um risco que você está correndo enorme agora você pode falar bom mas minha igreja tem três violões tudo bem nesse caso não é tão necessário mas lembrando que você não toca só na igreja você toca em casa e tudo mais então é sempre bom ter uma com você beleza o próximo é o suporte o suporte gente esse aqui ele é o menorzinho eu trouxe aqui porque senão não ia caber é ele ele é muito top muito legal e o que acontece que eu tenho um parafuso aqui esse é de parede na nossa loja a gente tem vários a gente tem o G6 que é o que a gente coloca bem pequenininho no chão eu já fiz um vídeo sobre ele tem o G3S que é um pouco maior com trava esse é o de parede para quem mora às vezes em apartamento não quer colocar no chão tem criança você pode prender esse na parede é muito legal então o suporte ele é essencial ele é mais ou menos igual a correia quando você tira o violão não tem como você colocar ele encostado na parede então você precisa de um suporte na tua igreja na tua apresentação depois que acaba você precisa deixar ele em algum cantinho em algum lugar o suporte é essencial tem pessoas que falam assim ó Gabriel eu prefiro guardar na capa eu não gosto de suporte aí tudo bem nesse caso você não precisa ter um suporte mas mesmo assim eu levaria porque por exemplo eu vou dar um exemplo para você você vai cantar cinco músicas e nessas cinco vai repartir em dois ou três momentos você vai ter que dar umas pausas se você tem que ficar colocando seu violão em capa tirando é muito ruim então eu indico que você tenha o seu o seu suporte para colocar e deixar lá então o suporte ele é muito bom e sem contar que ele é uma segurança também que ele sempre vai deixar o instrumento firme porque tem gente que encosta o violão na parede o violão pode cair entendeu? então assim é muito importante que você tenha esse suporte para poder guardar o seu violão beleza? o próximo é a capa de violão olha estou até com uma aqui capa de violão essa aqui é da AVS bem completa e ela no caso o que acontece com a capa você precisa ter capa de violão não tem como você não ter uma capa porque seu instrumento vai pegar poeira seu instrumento vai sujar se você for transportar o seu instrumento você precisa de uma capa não arrisque em colocar seu violão no banco de trás do seu carro sem capa eu não arriscaria uma capa é proteção e quando você gosta do seu instrumento você precisa proteger tudo que você tem que é caro você pode perceber você tem uma certa proteção então o seu violão não é diferente ele é feito de madeira tem tudo algo que você pode proteger quando está chovendo muito está esse tempo úmido a capa protege de umidade então tudo isso é muito importante então a capa é importante principalmente para você transportar sempre lembra se tem essas duas alças para você poder carregar na moto na bicicleta no ônibus então essas duas alças é muito importante tem essa capa na nossa loja também essa é acolchoada tem a mais baratinha sem acolchoamento que é só o tecido eu fiz um vídeo dela esses dias também então assim esses aqui são os essenciais e agora eu vou mostrar para vocês os quatro finais o próximo que eu vou indicar é o cabo um cabo para você ter é assim as vezes a pessoa vai falar para mim e vai falar olha Gabriel mas eu não tenho interesse em tocar para ninguém eu quero tocar só para mim mas mesmo assim eu vou dar um exemplo que você vai um dia tocar num churrasquinho só para você mesmo ali as vezes para os amigos mais próximos você precisa ter um cabo para amplificar o som do seu violão para aumentar porque só no acústico as vezes não vai dar certo as pessoas não vão escutar então sempre você precisa de um cabo para amplificar e digamos que você toque na igreja você precisa ter o seu cabo você precisa ter o cabo que você gosta com a sua qualidade você precisa ter um cabo reserva não depender só do da igreja então um cabo ele é essencial e eu vou ser sincero se eu sou você eu tenho até mais de um eu sempre tenho uns dois porque cabo dá defeito é elétrico é fiozinhos pode desconectar mas tem os de mais qualidade os cabos profissionais por exemplo esse é uma linha profissional tem uma linha na nossa loja um pouco mais simplificada um pouco mais simples mas ele é muito mais barato você pode garantir dois dele ou apenas um desse mas assim é essencial que você tenha e olha eu falo assim até para os meus alunos o violão você tem que aprender a tocar ele no acústico e no elétrico porque são coisas diferentes até o jeito de você bater na corda você tocar a o que o violão a experiência que você tem no elétrico é totalmente diferente do acústico então são coisas diferentes você precisa aprender a tocar nos dois então você precisa do cabo tá bom? o próximo que eu quero mostrar para vocês é o suporte de pasta ou tablet nesse caso aqui eu estou para vocês com um suporte de tablet porque na nossa igreja vou até desbloquear aqui para você ver a gente usa o tablet tá? ó aqui agora vai a gente usa o tablet com a cifra e tal vou deixar aqui para você ver não sei se está aparecendo esse suporte eu também fiz um vídeo dele esses dias mas o que acontece você precisa ter uma pasta ou essa nossa aqui é um suporte para tablet mas se você tiver lá da partitura que você tem uma pasta de partitura igual essa aqui ó que a gente está usando para gravar o vídeo ó essa aqui ó deixa eu pegar ela aqui para vocês verem ó dessa vocês colocam a pasta porque que é essencial você ter uma pasta dessa? porque essa pasta ela que vai que vai você você que vai colocar o suporte você vai colocar a sua pasta nesse suporte e quando você está aprendendo você estuda com essa pasta quando você está aprendendo você vê cifra nessa pasta ou nesse suporte aqui de tablet então é importante você ter um suporte seja de pasta normal mesmo pasta de partitura ou um mais moderninho aqui de tablet mas é importante que você tenha um deles tá bom? e também um acessório muito importante deixa eu até tirar esse para cá para mim mostrar para vocês que eu gosto bastante desse ó antes de chegar no décimo e último um acessório muito importante que eu gosto bastante é o abafador que eu estou usando aqui a gente tem na nossa loja também lembrando que todos que eu falei aqui tem na nossa loja você pode garantir por um preço exclusivo esse abafador ele é muito legal para quem gosta de fazer gravação às vezes você vai gravar ali com o cabo direto e as cordas vibram muito então não fica aquele som limpo, bonito então com o abafador ele dá um som bem mais mais bonito as cordas elas vibram menos no final delas então fica um som bem mais limpo o som que realmente você quer ouvir da sua nota do seu acorde então esse abafador é muito top ele dá um som diferenciado para o seu violão tem pessoas que usam no violão na guitarra no contrabaixo todo mundo que gosta de gravar e se ouvir mesmo perfeitinho usa o abafador então realmente é muito top e é muito baratinho beleza? e o último para finalizar é o que eu falo que é essencial que eu gosto muito que os alunos tenham principalmente os alunos que são meus alunos e me seguem há algum tempo é a minha pochila a minha pochila igual essa só que essa aqui 70 cifras ela faz parte do meu curso vocês não conseguem receber ela de outra forma mas eu tenho um ebook de 50 cifras simplificado ele vem para você no e-mail você pode garantir e eu indico ele como um item essencial para você que está aprendendo e que quer melhorar no violão porque ali tem 50 louvores simplificados para você conseguir tocar na tua igreja e olha já teve tantas pessoas que usou esse material e me agradeceu até professores de música já passando para outros alunos porque falou que esse material é muito abençoado então eu indico ele porque eu tenho certeza que as pessoas vão aprender violão de uma forma mais fácil e mais prática com ele então se você está aprendendo se você está estudando você precisa adquirir o meu ebook de 50 cifras simplificadas não é esse é um outro que vem digital no seu e-mail e você pode imprimir e deixar dessa forma e eu tenho certeza que você vai amar porque são louvores fáceis e simplificados da maneira que você gosta beleza então esse foi o vídeo de hoje eu estou cheio de acessório aqui misericórdia você precisa comprar adquirir para mim liberar eu vou mandar com brindes especiais para você eu tenho certeza que você vai gostar então clica no primeiro link entra na minha loja aproveita eu tenho certeza que você vai gostar tá bom o vídeo de hoje foi esse eu espero que você tenha gostado uma semana abençoada para você para sua família conte sempre comigo e tamo junto hein tchau 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 tchau